Ezequias era garçom e há sete anos resolveu ser dono do próprio negócio. Fez um curso de barbeiro e montou um salão em Senador Canedo. Uma escolha que valeu a pena. Foi um aprendizado que valeu muito a pena, porque eu já tinha a minha barbearia há seis anos. Então eu resolvi aprimorar mais, buscar mais conhecimento e pesquisei muito no mercado. A profissão de barbeiro é uma das mais antigas, mas quem não se atualiza fica para trás. O bom profissional é aquele que entende de estilo, mercado, tem visão de negócio e a mente aberta para apresentar inovações. É o caso do Ricardo. Atualmente ele é porteiro, mas vai trocar de profissão. Está fazendo o curso e já começou a juntar dinheiro para abrir o próprio salão. Já estou juntando, já estou montando também, devagarzinho, entendeu? Para começar a minha barbearia. Até quando o final do curso termina, eu já esteja com ela pronto para começar a engrenar nessa carreira de barbearia. A procura pelo curso de barbeiro vem aumentando a cada dia. Só nesta escola, 25 novos profissionais são formados todos os meses. E os ganhos mensais vêm atraindo muita gente. Melhorou sim, em geral, melhorou, porque meu movimento aumentou uns 30% e a gente oferece mais qualidade no trabalho. E o cliente também que vem buscar o trabalho, a gente tem confiança no que a gente faz. E por isso, gostei muito e recomendo ao profissional que queira buscar aprimorar mais. Eu acho que o conhecimento nunca é demais. Por mais que a pessoa tenha vários anos de experiência, mas está sempre inovando. E o mercado da beleza é um mercado que não tem fim, é infinito. O curso de barbeiro custa, em média, R$ 2.800. E cerca de 70% dos alunos já saem encaminhados para o mercado de trabalho. E se engana, quem pensa que o aluno vai aprender só cortar cabelo e fazer barba? O curso tem uma parte de empreendedorismo que prepara o aluno para ele sair e não aprender apenas a cortar o cabelo. Mas escolher um ponto certo, criar um ticket médio para a barbearia dele, criar expansão para a barbearia. Então é um mercado que tem dado muitos frutos. O curso tem um mercado que 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 tem um mercado Obrigado.